Paulo Caruso morreu na manhã deste sábado em São Paulo aos 73 anos. Cartunista, caricaturista e chargista, Caruso esteve no programa Roda Viva da TV Cultura desde 1987, emprestando seu talento às milhares de entrevistas. Com seu trabalho, Caruso faz parte da história política e social do Brasil. Formado em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, ele não seguiu carreira e começou como chargista no Diário Popular em 1960. De lá para cá, passou por diversos veículos de comunicação, como Pasquim, revistas Careta, Senhor e Isto É, entre os diversos livros publicados também. Paulo Caruso recebeu vários prêmios, como o de melhor desenhista pela Associação Paulista dos Críticos de Arte em 1994, por sua habilidade para sátira e para a caricatura, aliada à numerosa produção, sua obra é das mais conhecidas do país.